Olá, muito boa noite, meu nome é Ricardo, vocês já me conhecem e hoje o tema que nós vamos abordar é sobre a codependência e a família. Eu recebi diversos e-mails e diversas perguntas a respeito do assunto e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a codependência. A codependência é um termo utilizado na área da saúde para se referir a pessoas fortemente ligadas física ou emocionalmente, de forma psicológica, a um comportamento problemático ou destrutivo, seja ele com o uso ou abuso de drogas ou substâncias ilícitas ou como um jogo patológico dentro de alguns transtornos mentais. Eu gostaria de salientar também que a codependência não é uma propriedade da dependência química e que a codependência, o núcleo dela, é o controle, é ter o controle, seja ele consciente ou de forma inconsciente, a ponto de causar recaídas no caso da dependência química. Mas eu repito e digo mais uma vez, a codependência não é uma propriedade da dependência química. Ela pode estar presente em outras situações, em outros tipos de relacionamento, como doentes crônicos, como alguém que esteja com uma fragilidade mental, em situações extremas que mobilizam familiares e condições. O desenvolvimento da dependência química e a codependência, ela é uma condição. Eu afirmo categoricamente que a codependência é uma condição, ela é um estado psíquico, um estado mental. E ela é tratável, embora ela possa ser progressiva e prejudicial, muito prejudicial, principalmente no caso da dependência química. É uma doença crônica, ela é definível, ela tem uma progressão definível e ela é tratável. Dentro da codependência, nós temos alguns estágios. Temos um estágio inicial, tentativas naturais para a resolução de problemas e ajustamentos familiares, por exemplo. Uma reação normal e universal para uma doença aguda ou crônica e que impede o reconhecimento das consequências. Ou seja, são uma resposta normal a uma situação anormal. O codependente necessita manter o controle. E o dependente químico ou aquele adquirido que esteja passando por um problema que cause uma mobilidade nos seus familiares, fogem, negam o problema e tentam ter para si o controle. O dependente químico entra num estado de negação tão grande e seu familiar que acaba por não conseguindo reconhecer a codependência em si e nos seus familiares. Vou dar um exemplo. O codependente, seja ele relacionado a dependência química ou outros estados considerados anormais. Preciso de você. Ah, e se você fizer isso, eu vou conseguir isso. São jogos psicológicos para se manter o controle. O dependente químico e o codependente, eles podem, de maneira consciente ou inconscientemente, se utilizar da própria doença ou da própria situação para obter benefício próprio. E isso pode levar a danos cada vez maiores dentro da situação. No estágio médio, nós teríamos respostas culturalmente aceitas, um comportamento de proteção inicialmente, de pagar contas, por exemplo. O codependente, ele exime, ele retira do dependente as suas responsabilidades. Isso é uma transgressão de valores. Ele coloca o dependente químico como irresponsável. A família, dentro de suas tentativas e com poucas informações, manipula situações, mente, impedindo de enxergar a problemática. O codependente coage de forma de proteção, como tentativa desesperada de confrontar a doença. Mesmo não tendo ferramentas ou habilidades suficientes para isso. Um outro exemplo disso seria o codependente, em qualquer relação, mas falando especificamente da dependência química. É o familiar ou aquela pessoa que esteja física ou emocionalmente mais ligada ao dependente químico. Ir a uma boca, por exemplo, pagar o traficante. A uns senhores de idade ir negociar o que foi vendido para a compra do uso de uma substância química ilícita. Isso não é um comportamento normal, é um comportamento anormal. E isso leva ao fracasso e à frustração, gera ansiedade e um vazio existencial, por não conseguir lidar com a situação. Num estágio crônico, essas respostas que seriam ditas habituais, dentro de um comportamento autodestrutivo, acabam por repetir padrões que levam a um comportamento autodestrutivo e respostas habituais e acabam achando aquilo normal. Vou dar um exemplo, uma mãe vai ao médico e, pela primeira vez, ela pede um medicamento para a sua ansiedade. Numa segunda consulta, ela pede para aumentar essa dose desse medicamento para a ansiedade e ainda acrescenta um antidepressivo. Numa terceira ou quarta vez, por conta própria, ela compra a receita. Mas nós precisamos falar que a codependência, ela tem sua recuperação. Costumamos dizer que ela tem os três C's. Causa, controle e cura. Cura, entre aspas. Primeiro, para que haja uma recuperação, é preciso reconhecer o estado de codependência, seja própria ou do dependente químico e das pessoas envolvidas física ou emocionalmente. Em primeiro lugar, eu a causa. Eu não causei. Eu não tenho culpa. Depois, eu não controlo. Eu não tenho controle. Em terceiro lugar, sozinho, eu não curo. Eu somos impotentes perante o outro, em relação à doença do outro. E depois, por conseguinte, estando com todas essas ideias em mente, bem conceituadas, eu consigo dizer para eu mesmo e aceitar, porém, não se culpar pela doença. Mais uma vez, eu lhe digo que o conceito de dependência química, seja qualquer pessoa cuja vida ficou incontrolável por viver uma relação comprometida com um dependente. A relação de codependência, ela acontece nos mais diversos tipos de relacionamento, não somente ligado à dependência química, mas ela tem um estado clínico geral, onde o dependente químico perde o controle, a família tenta controlar, eliminando o químico, fazendo chantagem emocionais. Acabam por se frustrar, o dependente químico continua como irresponsável com um comportamento autodestrutivo, aí ele recebe mais ajuda, geralmente indevida, tem sua autoestima cada vez mais baixa, novamente, perda do controle, volta ao uso de químico. Mas, para isso, nós podemos desenvolver algumas estratégias para o tratamento, reconhecimento da dependência química, seja com o codependente, o dependente químico, ou nas relações familiares distorcidas ou desfuncionais. Mas, para isso, nós precisamos nos informar. Existem algumas maneiras de reconhecer e aceitar a codependência. Hoje, as estatísticas nos mostram que apenas 10% da população com relação à dependência química aceitam que têm um problema e buscam ajuda e orientação com relação à dependência química. Existem alguns grupos, por exemplo, amor exigente, alanon, naranon, aconselhamento profissional e especializado. Por exemplo, para quem tem um vínculo religioso, provavelmente a sua instituição religiosa possa saber abordar esse assunto ou buscar informações para ajudá-la. No caso do cristianismo, tem a pastoral da sobriedade, por exemplo. Grupos de alcoólicos anônimos e narcóticos anônimos podem ajudar a se informar sobre a problemática. Mas como é que tratamos a codependência? Primeiro, temos que identificar que o codependente é o único e responsável pela sua informação e a sua própria recuperação da codependência para depois conseguir um pouco mais de forma a ajudar o dependente químico a se tratar da dependência química. Precisamos adquirir informações sobre a dependência química e os sintomas que acompanham a recuperação e uma possível recaída. Precisamos resgatar e constituir novos valores e conceitos, substituir mitos por verdades. Por exemplo, meu problema não é só o álcool, meu problema não é só aquela discussão que eu tive em casa, mas esses argumentos podem ser um gatilho para o uso de uma outra substância e um comportamento muito mais autodestrutivo. Entender, inclusive, que ele pode ter, o dependente químico, escolhido morrer. Isso é muito trágico, mas não pode dar a sua vida por ele, o codependente. Ele tem que saber disso, ele tem como ajudá-lo, mas ele não deve viver a sua vida em função da do outro, que é o que o codependente acaba fazendo. Ele deixa de viver a própria vida e passa a viver a vida em função do outro. Ele assume todas as responsabilidades, suas contas, suas obrigações diárias e acaba deixando de lado a sua própria vida e acaba adoecendo junto com o dependente químico ou dentro dessas relações autodestrutivas. Dentro de um programa de recuperação, nós poderíamos dizer que é necessário, sim, uma avaliação especializada de um profissional especializado. Não recomendo que a codependência, a dependência química, seja tratada por qualquer profissional que não esteja, não saiba, não tenha um conceito, não tenha estudado a respeito da dependência química. Recomendo que se procure um profissional especializado para identificar quem é o dependente, quem é o codependente. Geralmente, o dependente químico, ele é tanto dependente químico como dependente, como codependente. Como é e qual é o sistema familiar e qual é a disposição daquele indivíduo, daquela família ou de um grupo familiar, qual é essa disposição que eles têm para um processo de recuperação. Identificar quem é o mais comprometido. Como eu disse anteriormente, só apenas 10% dos familiares ou codependentes aceitam que tem um problema. Não, o problema está no outro. O problema está naquele que usa aquela substância. Eu não tenho problema. É muito comum ver isso. Eu não tenho problema. É ele que precisa de tratamento. E após um tratamento, seja ele ambulatorial, seja em uma clínica ou em uma comunidade terapêutica, com um profissional psiquiátrico ou com um psicólogo especializado, alguém que tenha uma boa formação na área de dependência química e no comportamento humano, possa diagnosticar e ajudar efetivamente o codependente e o dependente químico. Então, pergunto, o codependente está sujeito a recaídas? Sim, na maioria dos momentos, na maioria das vezes, isso é passível de acontecer. Ainda falando sobre a recuperação da dependência química, é preciso mesmo uma educação. Saber sobre a dependência química e a codependência. Buscar essa busca de informação. É muito importante saber o que é, de fato, o que se tem de conceito de relação saudável, o que é uma relação saudável, onde eu não tiro do outro e trago para mim. Onde o ecocentrismo, que é um núcleo da doença da dependência química, buscar informações sobre a codependência, sobre o que ela é, sobre o que é a recaída e como ela pode se dar. E nós temos ferramentas para identificar uma possível recaída. Nós abordaremos esse assunto em uma outra videoaula. Enfim, novamente afirmo, temos que rever nossos valores, nossos conceitos morais e éticos e identificar. Muitas vezes, e na maioria das vezes, passamos pelo processo de, chamamos de processo de luto, onde negamos a existência de um problema, temos raiva, posteriormente, depois vem uma fase de dor, desespero e depressão. Por consequente, nós temos um mecanismo psíquico de negociação interna até chegar na aceitação, de fato, da doença do dependente químico, da codependência ou de um relacionamento e comportamento destrutivo ou autodestrutivo. Essas fases que eu citei, eu vou abordar mais à frente, em um outro vídeo, elas não acontecem em sequência, como eu disse, didaticamente. Elas podem acontecer cada uma num instante ou acontecer várias fases ao mesmo tempo. Mas eu gostaria de ler, inclusive, uma frase, da qual eu vi recentemente e recebi por e-mail, que diz assim, Todos nós guardamos uma pérola. Uma ostra disse um dia à sua vizinha, Sinto grande dor dentro de mim, E é algo pesado, grande, redondo, e não sei o que é. Agradecendo, que sorte que não sinto nada disso. Um caranguejo que passava por lá, ouvindo as ostras, disse, Você me parece bem, mas a dor que sua vizinha tem é uma pérola, é uma joia de excessiva beleza. Griban Calil é esse texto. Eu gostaria de dizer que há possibilidade de recuperação, tanto do codependente, quanto da dependência química. Gostaria de informá-los também que nós estaremos elaborando uns vídeos com bastante interatividade, com o apoio de uma TV local aqui. No fundo, por exemplo, vão estar passando alguns slides, vai ter maior interatividade. Eu agradeço a todas as pessoas que estão, nesse momento, ouvindo e que, posteriormente, venham a ver este vídeo, que, por gentileza, curtam e divulgam uma informação de cunho social. Eu agradeço a atenção de todos. E fiquem em paz. Muito obrigado. Obrigado pelas curtidas. Nos vemos no próximo vídeo. Obrigado. E aí E aí E aí